Amiga Amiga, então vamos parar por aqui Vou te poupar das pedidas e sair Vou levantar, tentando não chorar Você também gola e chora e tenta E nunca sente nada Você é a pessoa certa, mas Natal, Natal Segue o versículo, vai lá Que você tem saudade sua A gente continua A gente continua Eu posso virar Olha só, Hector João Paulo Cadê, mano? Cadê, mano? Não é possível Amiga, ali Vou dobrar Vira nada minha Quem sabe o dia Vira nada minha Ótani, boy Música Ô Maruxa, vai na cabeça dela aí não, viu?